Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor deste programa. Estou aqui com uma querida amiga que eu não vi há bastante tempo. Estou com muita saudade de você, Gabi Tobias, do School Fish Studios, que faz jogos maravilhosos e melhores do que a Tostines. Você vai ver como é que esses jogos são lindos. Tudo bem, Gabi? Como é que você está? Ah, eu estou bem, estou tudo certinho. Saudade também de encontrar vocês, faz muito tempo, né? Se sintam abraçados virtualmente. Saudade até glomerar, né? Ah, nossa, muito saudade. Nossa. Bem-vinda, querida. Boa noite. Boa noite, querido Carlosito. Deixa eu pegar aqui as notícias. A gente está, enfim, com o noticiário aí se preparando para o final do ano. Tem muita gente querendo gastar nessa Black Friday. E eu vou começar aqui com essa notícia dos jogos na PlayStation que estão em promoção de Black Friday até o dia 29 de novembro. A Black Friday chegou para a PlayStation. São diversas ofertas com grandes descontos e uma variedade de títulos da PlayStation Store. Alguns destaques. Para a PlayStation 5 tem o Deathloop com desconto de 17%. Death Stranding com 20% de desconto, o Directed's Cut no caso. Ghost of Tsushima está com 29% de desconto. Hatchet & Clank está com 29% de desconto. Returnal está com 29% também. Demon's Souls, o remake dele, está com 43% de desconto. O Spider-Man Miles Morales está com 40% de desconto. O Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition está com 29%. Tem o Sackboy com 50% de desconto. E a coleção dos jogos do Nioh com 43% de desconto. É bem legal, mas ainda reforça a minha percepção que eu vou esperar um pouquinho para comprar meu PlayStation 5. No PlayStation 4 tem o PlayStation Hits com desconto de 40%. O Sackboy com 50%. Ghost of Tsushima, o Directed's Cut está com 33%. O Miles Morales está com 40%. O Last of Us está com 50% de desconto. Days Gone com 50%. E o Spider-Man Jogo do Ano também tem 50% de desconto. A assinatura de 12 meses da PlayStation Plus, que tinha subido de preço, está com 33% de desconto nessa promoção. Teve um anúncio também inusitado que o Red Fuse Amy, que é um executivo que ficou muito famoso apresentando os eventos da Nintendo of America, vai ser apresentador de um evento da Microsoft sobre o Xbox. O carismático ex-chefe da divisão americana da Nintendo foi o melhorador de um painel que reuniu diversos executivos do mercado de games, comemorando os 20 anos do console da Microsoft. A gente teve essa conversa que foi histórica e daqui a pouquinho eu vou escrever um pouco sobre ela lá no Drops de Jogos. A Riot Games também deu mais detalhes do projeto L, que é um jogo de luta de League of Legends, logo depois do sucesso de Arkane na Netflix. A Riot Games anunciou no sábado, dia 20 de novembro, durante o evento RyoX Arkane, detalhes do seu novo jogo de luta, que está sob o codinome Projeto L e é ambientado no universo de League of Legends. O jogo foi apresentado por duas figuras de destaque da comunidade dos jogos de luta, o Tom e o Tony Cannon, fundadores da Evo e atualmente líderes do projeto. O projeto ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento, mas eles apresentaram uma gameplay que é o protótipo do jogo. Tom revelou também que por conta disso o jogo não será lançado em 2022, ou seja, a gente vai ter que esperar um pouco mais, lembrando que muitos lançamentos estão sendo adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. A gente também tem uma notícia aqui, muito importante, que a notícia do ano, infelizmente, são as acusações de assédio sexual e desequilíbrio, desigualdade salarial dentro da Activision Blizzard. A gente teve o posicionamento da Sony e da Microsoft, da Sony e da Xbox, e agora a Nintendo está chamando a crise da Activision Blizzard de perturbadora. A Nintendo se juntou a outras grandes empresas do mercado, segundo uma reportagem do Fanbyte, Doug Bowser, que é o novo presidente, teria expressado receio com a atual situação da Activision Blizzard por meio de um e-mail para toda a Nintendo, chamando as alegações de angustiantes e perturbadoras. Junto-me a todos vocês, eu tenho acompanhado os últimos desdobramentos da Activision Blizzard e os contínuos relatos de assédio sexual e toxicidade na empresa. Ele explicou, eu vejo essas acusações como angustiantes e perturbadoras, elas vão na direção contrária dos meus valores, bem como crenças, valores e políticas da Nintendo. Essa questão da Activision Blizzard, eu estou acompanhando um pouco o noticiário internacional, o Kotaku tem feito uma boa cobertura a respeito, aí alguns sites vão na cola, a Vice tem feito algumas boas reportagens. Uma coisa que me chama um pouco a atenção, e aí é meu comentário, não tem nada a ver com a notícia, é que finalmente repararam que essa questão é grave, mas eu vejo a solução um pouco como cosmética, porque assim, o cara fala que é angustiante e tal, mas discutir os salários, a desigualdade salarial do cara ganhar 250% a mais do peão que faz os jogos, isso nem Nintendo, nem Sony, nem ninguém quer discutir, né gente? Porque aí quando fala do bolso, ah não, aí é complicado e tal, assédio, não estou menosprezando, é o principal assunto dessas denúncias, mas tem o outro lado também, que na carta dos funcionários, eles estavam reclamando de desigualdade de salários. E aí, Sony, vocês querem discutir isso aí, ou vai ficar só no cosmético e no por cima da questão? Que eu ouvi vocês dois, Gabi e Carl, se vocês quiserem comentar, comentar, fiquem à vontade e deem aí as opiniões de vocês, que acho que vai ser muito legal para a gente conversar nesse programa. Vamos lá? Jovem Gabi? Oi. Ah, eu acho que tipo, é fácil escrever uma carta bonita, né? Uma nota de repúdio. Mas realmente agir, falar alguma coisa, né? Até fazer alguma coisa. Eu acho que o mínimo que eles podiam ter feito, escrito isso e falado que não concordo, porque se eles não fizessem nada, eles estariam sendo cúmplices disso. Mas, né? Eu espero muito, eu gostava muito, assim, dos jogos da Blizzard, né? Eu tenho aquele carinho enorme pelos jogos da Blizzard, principalmente World of a Craft. Eu tenho uma camiseta do Overwatch, mas eu falo que é a camiseta do Paz e Amor hoje em dia. Esqueci do jogo. Entendo. É, mas é tipo, a gente tem todo esse carinho pelos jogos, os jogos representaram tanta coisa para a gente. E eu espero muito que realmente a empresa dê um revamp na empresa, né? Tipo, eles consigam contratar pessoas que realmente representam diversidade e assumam as buchas certas, né? Porque até eu estava escutando um podcast esse dia que estavam comentando aqui. Agora que é um bom momento, por exemplo, para se trabalhar na Blizzard, porque ele vai, toda essa toxicidade vai embora, né? Então, espero que as próximas pessoas que trabalharem lá consigam melhorar a empresa. E é uma pena se ela eventualmente fechar por conta disso, porque tem essa nostalgia, né? Mas é isso que eu sinto, pelo menos. Auzito? Carlos, está me ouvindo? Opa, estamos aqui. Ah, deu uma travada, agora voltou. Estou sozinho, estou acompanhado. Voltou, voltou, voltou. Questões de internet. Bom, caso eu esteja sozinho, eu continuo falando aqui, né? Caso eu retorne, estamos em ordem? Ah, que bom, né? Estamos te ouvindo, está me ouvindo agora? Problemas interneticos, estou, né? Passamos, o Brasil passa por um problema com a internet. Mas como eu dizia, Pedro, né? Acho generoso que a gente fala assim, ah, agora é um bom momento para trabalhar lá, né? Porque parece meio que esconde o problema embaixo do tapete, né? Eu acho que assim, agora é o momento de ir e reivindicar, sim, mudanças, porque finalmente os caras parecem ter se apercebido. E não só a Activision Blizzard, né? Mas outras empresas. Mas também, Pedro, tem um outro lado dessa questão, né? Parece que só quando a água bate na busanfa, e agora ela bateu, quer dizer, o problema agora tornou-se público. Ó, agora é o momento de nós repudiarmos isso, né? Quem acompanha Drops de Jogos, que está indo aí para o seu sétimo ano, sabe que desde o começo a gente tem batalhado em favor dessas questões, questões ligadas à diversidade, questões ligadas aos aspectos raciais e identidade de gênero, né? A gente sempre quer ter colaboração de profissionais mulheres aqui, que a gente entende que a redação de dois machos não cobre efetivamente com qualidade a cena atual, né? De modo que é importante você salientar essas questões. Agora, você aparecer bonitinho, como disse a Gabi, escrever nota de repúdio é fácil, né? Você aparecer como bom moço na hora que a coisa já deu caca, é tarde, é muito tarde, né? Que bom que Nintendo, Microsoft e Sony se posicionam em relação ao problema, mas isso tem que ter sido ontem, gente, desculpa, né? A questão é urgente, quando a gente fala de questão racial, então, misericredo, assim, isso deve ter se tratado no milênio passado, e a gente ainda está discutindo isso, né? É muito tarde, né? É bom que as empresas acordem, porque isso não significa apenas respeito para com o outro, para com a diversidade, para com a vida, significa dinheiro no bolso de vocês, significa, como disse a Gabi, até, eventualmente, a banca rota, ou seja, fecha as portas. Ninguém quer que essas empresas fechem as portas, quer que elas tenham respeito, porque respeito é bom e todo mundo gosta. Exatamente. Essa questão toda também, assim, nós dois aqui somos dois caras brancos ainda, e homens fazendo um side games, mas tem, por exemplo, o pessoal da Garotas Geeks, tem muita mina fazendo conteúdo bacana, e eu devo lembrar uma coisa, que, assim, nessas grandes empresas, o Doug Bowser ainda é um rapaz, o CEO da Activision Blizzard ainda não caiu, então, as coisas ainda estão demorando um pouco, a única mulher que está nesse escândalo é uma mulher que foi conselheira do Trump, e que relativizou torturas, então, a gente está lidando com uma galera bem complicada. É um treco bem complicado. Calzito, vou pedir para você assumir um pouco o leme aqui, que eu estou divulgando a nossa live nas redes sociais, vou fazer um trabalhinho aqui rápido, mas eu volto para a gente conversar sobre a Gabi. Se você ouvir o seu nome enquanto estiver divulgando, ignore isso, ou eu falo bobagem, tá? Vai fundo aí. Mas o negócio é o seguinte, olha só, a gente estamos aqui com a Gabriela Valendim Tobiras, que eu conheço a Gabi há bastante tempo, acho que praticamente desde o começo dos seus trabalhos na área de games, esse universo dos jogos digitais é bastante pequeno, embora a gente tenha aí uma profusão de jogos, muitos estúdios, o grupo generosamente se encontra bastante, troca bastante ideias, e aí eu queria que você nos desse essa letra. Quando foi que você começou nesse universo profissionalmente, que é mais ou menos que a gente se encontrou ali, logo no comecinho, talvez? Bom, então, eu comecei no universo de jogos mesmo, em 2012. Logo no começo de 2012, eu entrei numa empresa para fazer web design, mas a empresa também fazia advergames, né? Então, eu comecei a ir cada vez mais para o lado da interface de usuário. Eu fazia as interfaces para os jogos deles, para as empresas, e aí foi que surgiu uma oportunidade. Eu acho que nessa época a gente não se conhecia, ou se conhecia, eu acho que não. Não foi tão no começo assim que a gente se conheceu. Foi no começo da Scoopish que a gente se conheceu. Isso. Aí, surgiu a oportunidade de ir para Manaus para trabalhar lá no CIDIA, dentro do Black River Studios. Na época do Black River, a gente já se conversava. Ah, faz muito tempo mesmo. Ausito lembra, né? A gente falava desde a época do Black River, que vocês estavam lá. Eu lembro o dia que eu conheci vocês. A gente foi beber juntos na... Acho que foi no Dash. Teve lá no Rio Grande do Sul. Ah, sim. Foi o Rafa que foi. Você, o Rafa... É, o Rafa... Eu não estava no Dash. Você não estava no Dash? Não, só estava ele nessa época. E aí ele me contou a história de vocês na CIDIA. A gente estava até com a Thaís Weiler. E aí me contaram a história toda, na verdade. E vocês me falaram muito o que vocês pretendiam fazer antes dos jogos. O que vocês queriam fazer de realidade virtual, de mobile. Vocês tinham algumas ideias. E aí os jogos foram saindo e a gente foi conversando a respeito deles nos eventos. É, foi bem isso mesmo. Foi exatamente isso. Tipo, eu estava lá no Black River. Estava trabalhando com a Thaís lá também. Estava trabalhando com o Rafa, que hoje em dia é meu sócio. Meu marido, inclusive. Aí estava trabalhando focada em o IOX. Então, eu fiquei lá dois anos. E aí a gente começou a trabalhar com jogos de realidade virtual. E isso levou a gente a pensar que tem uma grande oportunidade de mercado em jogos de realidade virtual. A gente tem um know-how. A gente pode fazer alguma coisa com relação a isso. Então, a gente saiu do Black River, que foi uma experiência incrível para a gente, pelo menos. E a gente decidiu fundar a nossa própria empresa, que é a School Fish Studios. Foi lá em 2016. E aí, em 2016, logo no... No finzinho de 2016, a gente tinha um projeto pessoal, assim, que a gente queria investir mais, né? Queria fazer mais coisas com ele. Que era o início do Lilastail. Aí a gente mandou esse projeto para uma aceleradora chamada Game Founders, que gostou do nosso projeto e chamou a gente para fazer essa mentoria deles, que durou três meses lá na Malásia. Então, a gente, logo no início do ano, mudou para a Malásia. Passou três meses intensivos lá para aprender a... Gabi, você está acabando com a minha entrevista. Você já está entregando todo o ouro para a nossa audiência. Desculpa. Eu quero que você... Imagina! Gabi, pode... Ah, o ônus é do jornalista. Se vira aí, calma. Tudo combinado pra realmente, gente. A gente já tinha até essa gafe combinada, o Pedro entrar agora e me sacanear também. Mas antes que a gente entre na questão da Malásia, que isso é um ponto muito legal, de fato. Eu acho que vale a gente falar da Game Founders. Fala pra gente. Talvez haja aqui na audiência quem não saiba o que significa Black River. Fala pra gente do que é Black River e o que vocês produziram lá. Bom, o Black River Studios era um estúdio de jogos fundados pelo Instituto de Desenvolvimento da Samsung lá em Manaus. Então, dentro do CIDIA, que é esse instituto, tinha o estúdio de jogos. Ele, infelizmente, não existe mais. Mas foi pioneiro também, né? Foi, foi pioneiro. Em 2014, antes da Samsung lançar no mercado o Gear VR, que é o óculos de realidade virtual deles, a gente já fazia projetos pra o Gear VR. Então, a gente... Eu acredito que o estúdio foi o pioneiro em fazer... começar a fazer esses jogos, começar a testar jogos. A gente, às vezes, tirava dúvida com outros estúdios aqui no Brasil. A gente... Eu sempre falo muito que, né? Lá dentro, o pessoal tirava muita dúvida com o Imagination Studio. A gente conheceu muito... A gente conheceu a Ana Ribeiro a partir disso. Então, foi o... Foi um início muito bom do Gear VR, assim, de conhecer a realidade virtual. E também a gente teve... O estúdio deu muita oportunidade pra gente ir pra fora, fazer palestra e conhecer muito mais esse mundo. Então, foi... Foi um estúdio que, ao meu ver, pelo menos, revolucionou porque a qualidade gráfica era muito grande e tinha muitos profissionais muito bons no mercado. E tudo lá em Manaus, que é uma cidade muito da hora de se morar aqui. Eu gostava. Eles tinham todo um trabalho... Eles tinham todo um trabalho também de desenvolvimento dos profissionais por meio de estudos, por meio de um trabalho de mentoria, de ensinar efetivamente os profissionais a desenvolverem seus trabalhos. Eu acho que, assim... Eu falo da Black River e pedi pra que você comentasse exatamente porque foi um projeto muito rico no sentido de oferecer oportunidades pros profissionais, de oferecer janela numa época em que falava-se ainda há pouco sobre as potencialidades do VR, né? E formou muita gente boa que tá aí hoje no mercado também, né? Muita gente. A maior parte das pessoas que saíram do Black River foram tudo pra empresas fora do Brasil, inclusive, porque o nível artístico, o nível técnico foi muito grande lá mesmo. Que legal, que legal. E aí, então, finalmente, vocês desenvolveram aí o Schoolfish, né? Como é que foi falar assim? Cara, queremos criar o próprio estúdio, sabendo que o panorama no Brasil, né? Não é, assim, o mais promissor pra ser empreendedor no mercado de jogos, né? Como é que foi esse período lá em 2016 com o Brasil do jeito que tava, inclusive? Ah, em 2016, eu também sentia que eu precisava fazer uma coisa diferente. Eu tava estável lá no Black River, obviamente, mas eu sentia que precisava de algum boost, assim, de um ânimo diferente, sabe? Então, e o meu marido, o meu sócio, ele sentiu mesmo, ele queria fazer coisas diferentes, então, tipo, ele foi o primeiro a sair, eu ainda fiquei um mês a mais lá no Black River, né? E aí, ele foi já em busca de parceiros, já viajou pros Estados Unidos, tentou buscar possíveis parceiros pra gente não sair sem nada nas mãos, né? Aí, ele conseguiu um cliente, então, a gente começou, quando eu saí também, a gente começou a conversar muito com esse cliente, a gente fez muitos trabalhos e foi o que sustentou a gente no começo, mas ele conseguiu buscar lá fora e não depender das coisas aqui dentro, sabe? Porque, realmente, é muito difícil, tem pouco incentivo, tem muito imposto e a gente fez tudo certinho, né? Colocou, criou a empresa, fez tudo bonitinho e pagamos todos os impostos possíveis, né? Então, é ferrado. Você aconselharia alguém a fazer a mesma coisa que vocês fizeram cinco anos atrás? Ah, eu acho que... Ah, eu aconselharia, sim, se a pessoa tivesse o know-how necessário, porque pra empreender, você precisa de... ou ter um know-how não único, mas, tipo, ter um know-how, bastante know-how do que você quer vender, né? Ou você tem que ter uma qualidade... um software, um hardware específico, você tem que ter uma vantagem. Se você não tiver trabalhado sua vantagem nesse mercado, então, acho que é bom dar uma pensada melhor, dar uma estruturada. Porque a nossa vantagem, nesse caso, era o nosso conhecimento da realidade virtual. Então, se... Isso aí era algo único que a gente poderia oferecer e a gente acabou conseguindo clientes oferecendo esse diferencial, né? Então, eu acho que é muito mais difícil se você inicia sua empresa e não tem um diferencial logo no início, né? Porque, querendo ou não, vai atrair mais clientes, mais pessoas, mais jogadores. Deixa eu fazer uma pergunta mais específica pra você. Eu já vou passar a bola de novo pro Cal, porque eu ainda tô terminando as divulgações. Eu sempre fui entusiasta de realidade virtual, tanto que aqui na casa a gente já teve... A gente já promoveu a primeira revista de realidade virtual no Brasil. E a coisa que eu sempre ouvi é... Era a revista Mundo 360. E a coisa que eu sempre ouvi é que VR é nicho, VR nunca vai ser mainstream, é muito caro. E vocês fizeram um jogo que usa realidade aumentada pra celular. Como é que você responde a essas críticas que existe a VR? E você acha que, do mesmo jeito que VR pode ser nichado, foi o diferencial da sua empresa pra entrar no mercado? Sim. Então, é nicho porque os equipamentos são caros. E continuam caros, principalmente no Brasil. Então, é uma ferramenta que é incrível. tipo, por exemplo, se uma marca quer mostrar o universo da marca ou quer fazer um advergame dentro do VR, a experiência do jogador dentro do VR é completamente diferente de uma experiência no mobile ou no console. Então, se você faz isso, se você vende pra uma empresa essa ideia do VR e faz bem feito, aí, a marca, a experiência toda vai ficar muito mais enraizada na cabeça do jogador do que um jogo mobile que ele pode, toda hora, que ele vai se distrair muito mais fácil, né? Tipo, vai trocar de aba, vai ver outra coisa, vai trocar de aplicativo rapidinho, vai ver outra coisa, vai olhar pra frente, vai ver outra coisa. No VR, não. Você fica lá totalmente imerso. E a imersão dentro do VR é uma coisa única e quem já participou, já teve a oportunidade de ver as experiências, com certeza, falaria a mesma coisa. Pelo menos, acho que a maioria das pessoas falaria a mesma coisa, que seria uma imersão incrível, uma experiência. E é uma experiência diferente de hoje, né? Hoje em dia, você tem muita distração, né? Outro dia, eu tava jogando jogo em console, você não consegue ter a mesma concentração. Muito bem, muito bom. Pedrinho está ali com questões técnicas que, enfim, nossa internet não é só... Agora você tá ouvindo, Pedro. Você tá ouvindo os dois? É, eu não sei quem responde. Então, acho que o Cal tá com problema nos fones dele. Será? Eu acho. Porque eu tava falando normal. O que eu ia falar, Gabi, é que isso é tanta verdade que eu jogo jogos de console e hoje em dia você tem um problema de déficit de atenção mesmo. Você tem uma notificação do celular, você já desconcentra total. O VR não tem isso, né? Não tem. Ainda não tem, pelo menos. Você tá dentro do jogo, você tá dentro do jogo mesmo. Obviamente, você pode apertar o botão e sair dele, né? Mas você tá completamente imerso. E tem, tipo, aparelhos de realidade aumentada que são diferentes de VR, né? Que também mapeiam sua sala, colocam o personagem dentro da sua sala e tal. É um pouco mais diferente. Não tem a imersão que o VR tem, mas, tipo, eu acho que é mais acessível porque funciona com o AR Core, que é do Google, o Android, ou a ReKit, que é da Apple. Então, é um pouco mais acessível no termos de custo do que ter o aparelho de última geração e com o computador de última geração pra rodar um jogo caro também de última geração. Calzito, quer fazer mais perguntas? Senão, eu vou emendar. Sim, sim. Mas, na verdade, não é o meu fone que tá ruim ainda. A internet que é uma porcaria aqui em casa mesmo. Lamentavelmente. Ô, Gabi, o VR ainda é um diferencial pra sua empresa hoje? Passados esses anos todos de atendimento ao público e desenvolvimento? Ainda é, porém, a gente não está fazendo com tanta frequência projetos de VR quanto costumava fazer. Mesmo porque, tipo, é aquilo que eu falei, acaba sendo muito mais acessível, ainda mais em momentos de crise, de pandemia, é muito mais acessível e mais fácil fazer jogos de PC, console, mobile. E até quando a gente vende alguma experiência em VR e tal, acaba sendo algo mais enxuto, algo assim. Mas a gente faz ainda VR, é um diferencial porque foi o que iniciou a gente. Só que a gente está muito mais focado hoje em dia em PC, console, nos jogos autorais principalmente, porque é mais acessível, a gente atinge mais público. E como ficar administrando essa coisa de um olho no peixe e outro no gato? Agora o VR, agora o mercado mobile, agora o PC. Porque você não faz jogo como se faz hambúrguer, tem um tempo de desenvolvimento, um tempo de avaliação, de playtest, de lançar, de falar com os parceiros, de colocar no mercado, nas plataformas. Como é que você mantém isso? Eu não sei se a pergunta, eu não quero ficar cutucando isso, mas é uma dúvida de fato, porque imagino que se deu vai ser bem difícil administrar essas questões. O que a gente faz é tipo, a gente precisa de investimento ou de algum parceiro ou de vender um projeto para uma empresa para fazer um jogo em VR. Então, surgiu inclusive vários editais no começo da pandemia com o intuito de fazer jogos em VR, em AR. A gente ganhou um desses editais para fazer jogo em AR e é assim que a gente escolhe basicamente. Então, tipo, a gente tem esse investimento, como a gente pode fazer com que esse jogo atinja mais pessoas? Como a gente vai fazer com que esse jogo seja um diferencial, tenha um diferencial interessante para atrair público? Então, a partir desse tipo de questionamentos que a gente vai escolher no caminho do jogo e vai definindo se ele vai ser em qual plataforma, se é VR, se é AR, se é console, PC. É assim. Eu estou separando aqui alguns vídeos com os jogos da Schoolfish para mostrar para as pessoas que estão acompanhando essa entrevista. Obrigado à comunidade indie que já recebeu o vídeo aqui, estou mandando para todos os grupos. E, Gabi, eu vou te fazer uma pergunta agora mais pessoal. Conheço você e o Rafa há algum tempo e aí eu queria perguntar para você como é empreender com o seu marido se vocês têm arrancar rapos por conta disso. e dois, como é que foi lidar com o recém-nascido na pandemia sendo uma desenvolvedora de jogos? Queria entender todas essas coisinhas enquanto vamos exibir os vídeos. Da hora. Bom, a gente, como sócios, a gente tinha muitas discussões e a Schoolfish sempre, quase sempre, pelo menos, foi remota. Então, a gente se via todo dia discutindo no trabalho quando precisava, é claro, a gente trabalhava junto e estava, tipo, toda hora sempre juntos, né? Então, isso foi bom e foi ruim em alguns momentos, né? Porque eu acho que a discussão rolava mais solta às vezes, só que a gente sempre, pelo menos, uma coisa que a gente sempre fez, né? Foi conversar muito. Então, a gente sempre tentou se entender um pouco mais, um pouco melhor, conversava bastante e expunha os lados que eu me sentia, tipo, deixa eu reformular. Tem áreas que eu não manjava tanto e eu tentava aprender a todo custo, só que eu não conseguia. Então, eu tinha, eu estava meio defasada em algumas áreas, mas o Rafa complementava as áreas que eu não conseguia agir tanto quanto ele, né? Então, por exemplo, eu sou muito ruim em, em, como fala? Desculpa. Tarefas administrativas. É, tarefas administrativas, esse tipo de coisa. Então, o Rafa acabou pegando essa parte para ele. Ele é muito melhor que eu com isso, ele manja muito mais, com certeza. Então, é ele que conseguiu fazer essa parte, porque eu tentei, em vários momentos tentei, mas não rolou muito bom. Aí, foi bem isso, foi, todo esse processo, todas essas discussões fizeram com que eu conseguisse ver o caminho que eu tinha pontos fortes e tentar focar neles, porque eu não conseguia lutar contra a minha falta de habilidade com algumas coisas. Então, meio que a gente se complementava e, apesar das discussões, a gente conversava e se entendia. sobre a segunda pergunta, sobre como é lidar com o recém-nascido, é incrível, toda a experiência de ser mãe para mim é um... Opa! Oi, vocês estão me ouvindo? A minha conexão cai, eu acho. Não, estou ouvindo, sim, está tudo certo. Vocês estão me ouvindo? Consiga, está tudo bem. Então, está bom. Sobre ser mãe, foi uma experiência incrível na minha vida, eu amo todos os segundos possíveis dessa experiência e durante a pandemia foi bem difícil, porque não pôde receber muita visita, ninguém foi visitar no hospital, não teve chá de beber, não teve nada desse tipo e uma coisa que eu pessoalmente reparei depois de ser mãe e sendo desenvolvedora de jogos foi que o meu filho, eu acho que me deu coragem para seguir, para estudar as coisas que eu queria estudar, sabe? Que legal! me incentivou a buscar o que eu queria dentro da área de jogos, né? Então, tipo, se não fosse o nascimento dele, eu acho que eu ainda estaria tentando loucamente ser boa em coisas que eu realmente não queria, sabe? Então, e eu acabava sendo ruim, fazendo um trabalho ruim por conta disso. E aí, inclusive, tem a área de 3D, é uma área que eu curto muito, que eu estava curtindo muito e era uma área que eu queria buscar aprender muito mais, né? Então, foi a partir disso, desse sentimento de, tipo, eu vou fazer, eu vou me sentir melhor, eu vou fazer o melhor que eu posso para, porque, tipo, eu percebi, né, com o meu filho que eu deveria buscar essas coisas para mim. E aí, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa outra empresa, eu me afastei um pouquinho da School Fish, ela não fechou, ela está perfeita, ela está linda e maravilhosa, e tem pessoas ótimas no meu lugar lá, então, eu ainda estou como conselheira, assim, como consultora, assim, no School Fish, mas ainda, eu também estou trabalhando nessa outra empresa para fazer 3D e melhorar o meu conhecimento nessa área. Então, isso foi uma coisa que, ou a maternidade, foi algo que me impulsionou a ter coragem de fazer isso. Olha, a Saori é só elogios à família, viu? Ela é ótima, ela é muito talentosa, foi muito legal que ela trabalhou com a gente. Muito, muito, a gente teve uma entrevista com ela recentemente, né, e ela falando de vocês na condição de profissional e também falando de vocês como família, é assim, um doce de pessoa falando assim, coraçãozinho voando na tela. aqui, né? Gabi, deixa eu te consultar agora sobre aquela fase do financiamento do projeto e daquele período na Malásia, né? Conta para a gente como é que foi isso. Ah, foi, foi, a gente tinha esse projeto na Black River, a gente saiu da Black River e tinha esse projeto e aí a gente mostrou para o pessoal lá do Game Founders, eles gostaram bastante e chamaram a gente para fazer essa mentoria. Então, a gente passou três meses na Malásia aprendendo a fazer pitch, a melhorar o nosso jogo, recebendo mentoria de várias pessoas da indústria, né? Então, tipo, vinha o chefe da King ou o cara do Candy Crush vinha também e testava o nosso jogo, dava feedback e era toda semana isso, era tipo dois mentores por semana, três vezes testar o pitch e falar e conversar e mostrar para os outros e iterando, iterando e tipo, foi bem intensa essa parte. Foi muito legal também porque a gente foi até amalada, a gente literalmente deu uma volta no mundo nessa época e a gente conseguiu participar, tipo, foi a primeira GDC que a gente foi como Scofish, foi, foi, a gente participou de vários eventos também nessa época por conta por conta do Game Founders e a gente inclusive conseguiu mais investimento dentro do nosso jogo porque a Game Founders é aberto isso para todo mundo que quiser ver, a Game Founders investia 25 mil dólares na empresa e a gente usou parte para o jogo e aí a gente conseguiu terminar o nosso jogo a gente terminou um demo, deixou o demo mais polido possível e a gente levou para a GDC que aí a gente conseguiu parceria com a Ocus, parceria com as empresas, com a Lenovo, com a Pico de VR também. Então, a gente, o nosso demo que na época não tinha nem som mas ele estava muito bem polido, muito bem, muito gostoso de jogar dentro do VR, né? Então, a gente conseguiu várias parcerias, abriu a porta para a gente para muitas coisas e, tipo, isso tudo se deve por todas as coisas. Deixa eu, antes de passar a palavra para o Pedro, só uma pergunta, uma experiência como essa de passar pela Game Founders e ter aí essa atenção de mentorias, de financiamento, isso muda a cabeça e a trajetória de um desenvolvedor brasileiro? Ah, muda porque a gente vê a realidade de outras outras partes do planeta, né? Tipo, teve até um jogo uma vez que a gente fez que era mais ou menos parecido com o Lightsaber, mas você tinha que fazer assim, né? Bater palmas, assim, ao invés de com um sábio de luz cortar as coisas, né? Aí tinha esse jogo assim, a gente colocou aquela música Eye of the Tiger para tocar no fundo, só que aí chegou uma moça lá da Malásia mesmo, ela testou o nosso jogo aí, vocês que criaram a música? Ela não conhecia essa música. O mundo é muito grande, né, Cavi? É, então, a gente ficou, nossa, foi impressionante. Nunca assistiu o rock. É, o rock é tão famoso, mas tudo bem. Foi uma coisa bem, foi o choque de cultura, principalmente, né, porque, tipo, a gente não esperava essas coisas e uma das coisas que ajudou muito a gente a, pelo menos, para deixar o nosso jogo mais intuitivo foi, a gente pensou assim, se o nosso jogo funcionar com essas pessoas, vai funcionar com qualquer outras pessoas, porque a gente, quando tem a nossa cabeça do ocidente, né, e são, se eles conseguirem jogar nosso jogo, vai ser ótimo, porque muito, significa que vai ser muito acessível, né, muita gente vai poder jogar. E, eu acho, pessoalmente, que ficou bem intuitivo, muitas pessoas conseguiram jogar, eu só colocava o VR na cabeça da pessoa, a pessoa já ia sozinha jogando, né, então, isso foi muito bom, eu acho que foi por conta disso, inclusive, que a gente ganhou tantos prêmios por conta desse demo, né, então, acho que foi uma boa escolha que a gente fez, e com certeza isso muda a cabeça, é muito diferente a nossa mentalidade antes do Game Founder e depois, porque tudo que a gente aprendeu, todo o pitch que a gente treinou, se a gente estivesse fazendo pitch antes do Game Founder, com certeza ia ser aqueles slides gigantes, cheio de texto, depois do Game Founder foi muito mais dinâmico, muito mais prático, muito mais fácil de lembrar as coisas, então, com certeza, a mentoria só tem vantagem, então, é uma coisa que vale muito a pena. Experiência boa, não? Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todos os desenvolvedores que passam aqui nas nossas entrevistas, Gabi, qual que é a tua percepção sobre o mercado de games na pandemia? Tem gente que ficou otimista com a gente continuar vendendo jogos, e tem o fato que o Brasil não está numa situação fácil, estamos em crise econômica, o dólar está beirando a seis reais, e a magia do ministro da economia não chegou. Como você vê a atual situação econômica e social do brasileiro que curte games nesse contexto? Bom, assim, no mercado em geral, durante a pandemia, as coisas cresceram muito, na verdade. teve muito mais investimento, teve muito mais vagas de emprego, inclusive, abertas para desenvolvedores, teve muito mais jogo lançado, e até acompanhei alguns estudos falando que teve muito mais gente jogando na pandemia, inclusive, porque tinha muito mais gente em casa, então, tinha muito mais gente com tempo ocioso, aí jogava, ou jogava para, tipo, sair um pouco dessa, desse, arejar um pouco a cabeça, sabe? É muita informação de pandemia, ainda mais no começo que a gente não sabia exatamente o que esperar da pandemia, estava todo mundo trancado em casa com medo, né? Então, os jogos, no geral, eu acho que ajudaram a acalmar um pouco, pelo menos, o que eu vi, o que eu senti de tudo isso, né? No Brasil, o dólar está terrível, está a altura, né? Tipo, realmente, não dá para, faz muito tempo que eu, por exemplo, não compro um jogo de Playstation, lançamento, recém-lançado e tudo mais. É, para mim, pelo menos, está muito caro. Mas, é, eu acho que o que mais popularizou mesmo entre os brasileiros foram os jogos mobile, os de graça, os free-to-play, somente, porque é free-to-play, você pode jogar à vontade. E tem muito jogo hyper-casual também, free-to-play, hyper-casual, eu acho que foram os jogos que mais cresceram entre os brasileiros, principalmente, durante a pandemia, porque eram jogos rápidos, você fugia um pouco da realidade com eles, tinha um monte de propaganda, mas era grátis, pelo menos. Eu acho que, para muitos brasileiros, pelo menos, assistir uma propaganda foi o jeito deles conseguirem pagar para um jogo, sabe? Muito bom, muito bem. Calzita, quer fazer mais perguntas? Vai lá. Sim, sim, quero saber da formação da Gabi, né, e o que que a levou a querer trabalhar com jogos, né? Porque uma hora que deu um estalo, você falou assim, tá, é isso, né? Mas como é que começou isso e qual a sua formação que incentivou esse trabalho, que desembocou no que você faz hoje? Ah, eu sempre, sempre, sempre gostei de jogos. Desde, eu lembro de jogar Doom 2, quando eu tinha 5 anos, 6 anos, e eu jogava muito Sonic também quando eu era criancinha, assim, aí tem, eu lembro que o primeiro jogo que eu tentei fazer era um jogo no PowerPoint, que era tipo, é tipo uns cliques, você clicava na opção e ia para o outro slide e tal, aí clicava em outra opção e ia para o outro slide, então eu fazia uns joguinhos até no PowerPoint e tal, ou no papel mesmo, mas eu sempre achava, nossa, eu acho que, eu não sei nem como entrar na indústria de jogos, eu não sei onde nem começar, e aí quando eu fui buscar uma faculdade, eu, na verdade, não busquei especificamente de jogos, eu achei que era um mercado muito distante, muito longe, de mim, então eu busquei algo que fazia sentido para mim, que eu gostava muito de desenhar, gostava muito de arte, então eu busquei a formação em design gráfico, aí eu fiz lá na SPM, e, só que, eu era mais focada em publicidade, em design gráfico, tipo, impressos e tudo mais, No mercado de propaganda, né? É, exatamente, e eu sempre, sempre, sempre gostei mais da parte de digital, então, quando era aula de web design, eu gostava demais, era aula de, dentro do, de celular, eu gostava muito, tal, e então, eu comecei a gostar muito mais dessa parte, fui buscando especializações dentro dessa área, aí eu fiz uma pós em design digital, também, e aí fui buscar também outros cursos fora, fiz curso de UX, curso de storytelling, dentro do celular, tal, e, e aí, a partir disso, realmente, que foi, fui percebendo que, tipo, tem muito a ver com o que eu faço hoje em dia, completamente a ver com o UI UX, que é a minha formação, a minha especialidade mesmo é UI UX, então, interfaces de jogos, tal, teve completamente a ver com o que eu, com o que eu, com o que eu me formei, com o design graph, o design graph me ajudou muito a entender vários conceitos de UI UX, e, e é uma área que eu curto bastante, basicamente isso, acho que eu respondi a pergunta. Respondeu, sim. Respondeu muito bem. Deixa eu perguntar, a gente falou de realidade virtual, falamos da Schoolfish, falamos da sua trajetória, estou tentando achar aqui um assunto, Calzito. Lembrei, uma coisa que é importante a gente te perguntar, Gabi, na empresa você tem, embora agora você esteja como a Conselhiana Schoolfish, mas vocês têm uma funcionária, e aos poucos a gente vê também as meninas se reunindo cada vez mais, unindo esforços e compartilhando experiências, lançando jogos, e ocupando um espaço que, pelo menos para a propaganda externa, os games eram vistos como uma coisa muito de menino. Você vê progressos nessa área, ou você ainda acha que é muito machista, muito preconceituosa, e ainda falta muito para a gente caminhar? Qual que é a tua percepção a respeito disso? Eu acho que já foi muito, muito pior. Hoje em dia, eu acho que é bem menos, mas, mesmo assim, eu vejo muito mais homens trabalhando do que mulheres. Na Schoolfish, especificamente, a gente tem muito mais mulheres do que homens. Eu acho que de 10 pessoas, 4 ou 3 são homens, e o resto é tudo menina, tudo mulher. E sempre foi assim, a gente sempre contratou mais mulheres, porque a gente gostou, tipo, foi, não foi específico, não foi tipo, a gente só vai contratar a mulher, não. Foi rolando, e foi assim que a gente decidiu a formação da Schoolfish, né? Então, é realmente muito mais feminino o time da Schoolfish, e reflete bastante nos nossos jogos também, que tem um público mais voltado para as mulheres, né? Então, faz sentido na nossa empresa completamente. E a gente está muito feliz com o nosso time, é um time muito profissional. Em outras empresas, que, tipo, na Black River, na minha época, pelo menos, de 40 pessoas, eu podia contar nos dedos, tinha 4 meninas, comigo junto, né? Então, tipo, era muito pouco a mulher mesmo, mas eu não acho que isso foi, teve, eu já teve vários casos de machismo durante a minha carreira profissional, pelo menos, mas eu acho que isso nunca me impediu de estar onde eu estou. Então, eu acho que foi, eu acabei aprendendo a lidar com muitas coisas, assim, aprender a me defender também, e tentar fazer diferente, né? Tentar abrir mais oportunidade para pessoas mais diversas do que apenas homens, brancos, héteros, etc. E eu acho que a percepção da profissional mulher é diferente também, né? A sensibilidade é outra, eu acho que o diálogo para o fim que vocês buscam no School Fish, com certeza é mais próximo, não é? Ah, com certeza. Seria muito diferente fazer alguns projetos que a gente faz, se não fosse um time a maior parte mulheres, né? A gente, inclusive, lançou ano passado um jogo chamado Mayara, Anabelle e Idol Battles, que... Que nós mostramos agora há pouco. Isso, exatamente. Que foi baseado numa HQ dessas, das duas meninas que é a Mayara e Anabelle, e também, a gente conseguiu uma parceria incrível, assim, com o estúdio, com o Laboratório Fantasma, que é o estúdio do Emicida. Então, a gente incluiu dentro do jogo uma personagem da Drica Barbosa, que é a cantora que faz parte da Lab Fantasma, uma cantora incrível, uma rapper maravilhosa. E a gente acabou fazendo até o clipe dela em desenho animado. Então, tipo, se não fosse... Acho que se não tivesse todo esse toque que a gente tem, eu não acho que uma rapper tão, tão, tipo, tão pra frente, assim, quanto a Drica Barbosa iria se interessar tanto. Eu acho que, tipo, os valores que a gente passou, ela ter se interessado pelos nossos valores foi incrível pra gente. A gente adorou trabalhar com ela. Apeitando essa questão da Mayara e Anabelle, te perguntar também se, por um lado, o mercado melhorou um pouco pras mulheres, ainda é bastante excludente pra negros e LGBTQI, né? Nossa, sim. É muito difícil ver desenvolvedores negros, LGBTQI, mas... Desculpa, não posso ter errado, mas... Mas é muito mais... Eu vejo muito mais pessoas LGBT do que negros na indústria. o que é bem excludente mesmo. É difícil, né? É difícil. É que você vê, na verdade, um claro recorte de classe, né? Você ainda tem o videogame como uma mídia elitista. E aí você vê, por exemplo, o brasileiro ainda se choca, né? Eu falo... Eu dei duas entrevistas recentes. Uma eu falei pra TV Cultura, tudo bem que era um programa mais focado pra diversidade, eu dei uma essa semana pra revista Economist, que é britânica. E o gamer tradicional ele se choca com essa questão, né? Quando a pesquisa Games Brasil detecta que o gamer de verdade, na verdade, é mulher negra, periférica e joga no celular, né? É, então... É bem aquilo que eu até tava comentando sobre o VR, né? Tipo, o VR não é acessível pra tantas pessoas assim, né? É muito mais fácil você fazer um jogo mobile leve pra atingir muito mais público, pra atingir essas pessoas que também querem jogar, obviamente, do que fazer um jogo VR que não vai atingir tanto público. Eu acho que depende muito do que você quer com o seu jogo pra você selecionar a plataforma, obviamente. Mas o jogo mobile pra... O jogo mobile, né? É acessível e é muito mais fácil de ser baixado, né? Então... Mais democrático. Essa palavra que eu tava procurando. Calzito, nesse futebol nosso a bola tá com você agora. Diga lá, meu caro. Muito bem. Eu queria que ela explicasse pra quem não entende nada do que a gente tá falando o que é UI UX. Ai, desculpa. Eu não falei isso antes. Imagina. Imagina. Não é problema. Mas acho que é um serviço pra galera que tá nos acompanhando e tem muito desenvolvedor que acompanha e às vezes não sabe os termos técnicos. Tá no começo de carreira. É legal você explicar. Não, tudo bem. UI é User Interface. Imagina um jogo tudo que... Por exemplo, onde tá escrito ah, você tem tantas moedinhas. Você tem... Tem um botão aqui. Clique aqui pra começar. Então, essa arte do botão, essa arte da onde estão as moedinhas é a interface do usuário. Então, é essa parte de interface. UX é User Experience. É como o seu... O seu jogador vai experienciar o seu jogo. Então, por exemplo, você tem um botão vermelho que pisca. Ah, então ele é clicável. Então, ele vai clicar. Então, esse é o UX. Ele vai fazer com que o usuário tenha experiência e entenda que aquele botão é clicável, por exemplo. Aí, o UI e o UX andam juntos. A maioria das vezes. O UX... O UX também anda junto com o Game Design, né? Mas, dentro do UI, o UX ajuda a posicionar as coisas de um jeito melhor. é muito trabalho de ergonomia, né? Tipo, o que vai ser mais fácil do usuário clicar? Qual é a posição do botão que pode ser melhor? Como é que vai ser a hierarquia de informação dentro da... do seu... do seu visual, né? Do seu... do seu... do seu... do seu interface. Então, é uma coisa que equilibra a outra, né? Uma coisa que ajuda a outra. Mas, é isso. É a experiência do usuário, que é o UX, e a interface do usuário, que é o visual, do UI. E, embora sejam informações pouco conhecidas do público, elas são fundamentais para o desenvolvimento, né? Porque você está falando exatamente de... a partir da ergonomia como você tratou. Quer dizer, até onde chega o dedão do indivíduo na tela do celular para colocar o botão ali? Ou, na hora do controle, né? Como é que eu visualizo a interface na tela da TV quando eu estou jogando com o meu controle de IPS ou com o meu controle do Xbox, né? E essas coisas, elas fazem toda a diferença na hora de você desenvolver. Tem situação em que é muito difícil encontrar o pulo do gato para desenvolver essas coisas? Tem. Eu vou até dar um exemplo, né? Quando a gente estava desenvolvendo a Lila's Tale Stealth, que é um jogo para a realidade aumentada lá da Apple, né? A gente... O jogo em si era basicamente ele cria um mapa dentro da sua sala, ele enxerga o plano, que é o seu chão, por exemplo, ou uma mesa. E dentro desse plano ele montava o mapa. Então, ele montava a masmorra que era do jogo. E dentro dessa masmorra, a personagem podia pegar uma alavanca e puxar. E aí, o que a gente fez pensando que seria bacana, né? Porque a realidade aumentada foi assim, você chegava perto com o seu celular, perto da alavanca, né? E com o celular você fazia esse movimento de apertar a alavanca. Porque se você tivesse uma alavanca na sua frente, é o que você faria. Porém, quando a gente foi testar com as pessoas, ninguém entendeu. Todo mundo pegava o celular e fazia, tipo, clicava. Porque ele estava vendo pela tela do celular, ele não estava, tipo, sentindo que era a alavanca, sabe? Entendendo o movimento presencial, né? Exatamente. E sim a informação dentro da tela. Aham. Então, não foi intuitivo para ninguém. Aí a gente acabou mudando, não deixando com o dedinho lá o swipe, assim. Você fala assim, cara, a solução está pronta, tenho certeza que vai dar certo. Só que a teoria na prática passou a ser outra, né? O Lilastail, nas diferentes versões que vocês fizeram, esses conceitos de usabilidade, vocês tiveram que retrabalhar, né, nas versões? Sim, a gente trabalhou tudo. É, teve a... Você queria um novo jogo, né? É, mas exatamente. A usabilidade do Lilastail VR é completamente diferente da AR, que teve... Que essa mídia... É uma mídia completamente nova, né? Do VR, pelo menos. E aí, transformar no AR foi um trabalho do zero de novo, que a gente teve que fazer tudo de novo. A gente acabou fazendo... Tipo, e diferente do VR, a gente conseguiu usar a tela do celular, né? Então, isso ajudou bastante a gente. E o VR mesmo, a gente foi muito tentativa e erro, porque era uma coisa completamente nova. Quando a gente estava no Black River, por exemplo, para fazer a interface do jogo, do Find Monster, do Adventure, toda e qualquer alteração que eu fazia na interface, eu tinha que buildar para o celular e testar no VR. porque a posição de onde estão as coisas, qualquer coisinha poderia ser completamente diferente. Eu não conseguia, tipo, achar, não, isso está ok. Eu acho que vai dar para entender. Não. Se eu não testasse, eu não ia ter certeza, porque era uma coisa completamente nova. Fadim, bom, você fez uma coisa linda que vocês fizeram também. Vamos combinar, hein? Antes que a gente acabe, que a gente está partindo agora para o nosso tempo final, você falou que você jogava a Doom aos 5 anos de idade, que gostava de Sonic, né? Que tem meninas desenvolvendo um trabalho muito melhor agora porque a percepção delas é outra. Qual é o jogo que a Gabi queria ter feito e ainda não aconteceu e que está na sua pauta? Ah, eu sempre, sempre quis fazer um jogo estilo Adventure. Tipo, A Hat in Time ou então, Spiral. É um jogo que eu gosto muito de jogar esses joguinhos. Tipo, você só senta lá e fica jogando tranquilamente o joguinho. Que não seja muito desafiador, mas tenha muita coisa para coletar. Eu adoro essas coisas. Tipo, Luck's Tale também. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Que é um jogo que eu quero muito fazer. A gente vai ficando mais velho e fica com preguiça de desafios, né, gente? A gente quer jogar ali, passar o tempo. Esse negócio é... Ah, eu jogo tudo O Rafael Ferrari apareceu aqui e falou perguntar nada. Só vou dizer que ela é gatíssima. Muito bem! Olha a pinta de gatão dele também. Ah, ele é muito gato. Gabi, teve alguma coisa que a gente não perguntou que você queria falar? Oh, agora... Ah, é só uma curiosidade. O aniversário de um ano do meu filho foi tema de Sonic. Foi muito bom. Muito bem! Chupa, Mário! Puta, a criança é ceguista. Jesus amado. Eu era a criança Mário. Eu jogo Mário desde os dois anos de idade. Olha só. Da hora. Eu sou do bigode. Mas, gente, queria agradecer muito a sua presença, Gabi. Dizer que o Rafael está convocado para esse programa aqui. Por favor, papai. Ele tem umas histórias da hora, hein? É, as histórias da Amazônia dele é tudo maluquíssima. Nossa, sim. Gente, só lembrando a nossa programação, o canal Explorando Segredos e Mistérios ultrapassou 4 milhões de visualizações lá do Juliano Barbosa, que é o nosso parceiro, sócio. Dizer que a gente vai ter novidades em breve lá da Academitec, do programa Cultura Tech. Eu e o Carl estamos fritando as nossas cabeças literalmente em cima desse assunto. Fiquem atentos das novidades lá no Drops de Jogos. os programas do Drops e parceiros é o News Games que acontece às terças-feiras às nove e meia com essa entrevista legal da Gabi essa semana. Temos o Drops Debate essa semana que tem uma resenha do Metroid Dread. Semana passada descemos o cacete do GTA Trilogy, que está bugado, mas eu gosto de jogo bugado. Eu tenho essa preferência esquisitice. Tipo Cyberpunk. Tipo Cyberpunk. Não, Cyberpunk eu só joguei pelos bugs, cara. Eu só joguei para ver o jogo estragado. assim que eu gosto. E outra coisa que eu vou lembrar vocês também é para ficarem atentos nas redes da Rádio Geek e do Drops de Jogos em todos os nossos canais. Vida longa e próspera, galera. Vida longa e próspera, Gabi. E vocês também. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.